O que é o Mauro Mendes? Um cara generoso, de coração e com sensibilidade, que sempre se preocupou em realizar o sonho das pessoas. Ele veio do povo, ele veio pequeno, é pobre, trabalhador, lutou e luta até hoje, pensa no povo, briga pelo povo. Então, eu tenho toda a certeza e tranquilidade em dizer que Mauro Mendes vai procurar saída para resolver o problema do povo em todas as situações. Seja na área da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, da profissionalização, do asfalto. Então, eu tenho certeza que Mauro junta todas essas qualidades e fará esse trabalho e vai deixar o povo cuiabano feliz, com toda certeza. Estou com muita energia e com muita vontade de trabalhar por você e por sua família. Vamos juntos mudar Cuiabá. Me dê a chance de realizar o seu sonho de uma vida melhor. Eu quero pedir a cada um que votou no 40, que nos ajude a conseguir mais um voto neste segundo turno. Eu conto com o apoio de vocês. Vamos juntos mudar Cuiabá. No primeiro turno, votei para o Mauro Mendes. Votei e pedi voto no Mauro Mendes. Vou votar no segundo. De novo, Mauro Mendes. E consegui mais um voto da minha vizinha. É meu filho. Consegui mais um, né Henrique? Agora sou 40. 40. 40. Mauro Mendes. Cuiabá vive um caos na saúde. Falta médico para atender as pessoas nas policlínicas e nos postos de saúde. Hospitais não recebem os recursos para funcionar. Faltam remédios e o povo fica abandonado. O Ministério Público Estadual chegou a entrar com uma ação para bloquear os recursos do Estado para obrigar o governo a passar o dinheiro da saúde de Cuiabá. É assim que o governo da coligação do PT trata o povo cuiabã. Fizemos caso com a gente, né? Trabalhamos muito, pagamos impostos. E o que é feito com o nosso imposto? Nada, né? Aí vem essa situação. Vai, volta. Vai, volta. Porque não tem médico. Nunca tem médico. Nunca tem médica, né? Cadê o médico? Cadê os médicos? Cadê os funcionários aqui para atender a gente? A gente chega e a gente não é bem atendido. É pior do que um cachorro? Dói ver pessoas morrendo e eles estão tendo tudo. Eles estão tirando o nosso dinheiro para eles viverem o bom. Isso me dói. Para tentar justificar o descaso, eles dizem que faltam recursos. Será? Preste atenção. É inaceitável o que vem ocorrendo em Cuiabá. O governo que apoia o candidato do PT deixa centenas de famílias desesperadas ao não cumprir com a sua obrigação de repassar os recursos da saúde. O governo não pode alegar falta de recursos. Vejam esses decretos. No decreto orçamentário número 189, publicado no Diário Oficial, o governo do Estado, alegando excesso de arrecadação, repassou em junho 13 milhões a mais para a Assembleia Legislativa. Dia 4 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições, no finalzinho da campanha eleitoral, outro decreto. Com a mesma alegação de excesso de arrecadação, o governo repassou mais 21 milhões 150 mil reais. Ao todo, foram mais de 34 milhões de reais a mais que o governo repassou para a Assembleia Legislativa, dizendo que o dinheiro estava sobrando. Isso não está correto. Por que tem excesso de arrecadação e falta dinheiro para a saúde do povo? Dinheiro tem. Por que não veio para a saúde de Cuiabá? Por que será que o candidato do PT fica quieto? Esse alinhamento, Cuiabá não precisa. E é por isso que eu peço a vocês. Vamos mudar Cuiabá de verdade. Tenho andado com o Mauro todo dia. E todo dia ele me fala a enorme vontade que ele tem de trabalhar muito pela saúde da nossa cidade. Em Mauro Mendes, nós podemos confiar. Venha com a gente. É hora de mudar, é hora de fazer diferente. Eu quero mais preparado pra cuidar da gente. É hora de mudar, é hora de fazer diferente. Eu quero mais preparado pra cuidar da gente. A gente quer quem tem mais firmeza, quem realiza, que pode mais. E eu sincero, tenho que subir-me, quem sabe o que faz. Com o Mauro eu sou confiante, porque ele é capaz. Ele é meu perfeito e eu vou com ele sem olhar pra trás. Vou com o Mauro Mendes, vou pra melhorar. Vou com o Mauro Mendes e você também pra voltar Cuiabá. Vou com o Mauro Mendes e você também pra voltar Cuiabá. A primeira ação que nós vamos começar pra melhorar e resolver o problema da saúde será o planejamento e a construção de um novo pronto-socorro. O atual, ele tem mais de 30 anos. Foi construído quando Cuiabá tinha metade da população que tem hoje. Portanto, ele não atende mais a Cuiabá do presente e nem a Cuiabá do futuro. Em segundo lugar, nós vamos também aumentar a rede de atenção básica. Os chamados PSF, Programas de Saúde na Família. Hoje, são 65 e nós queremos, nos próximos 4 anos, fazer com que mais 60 novos PSFs sejam construídos e colocados em operação na cidade de Cuiabá. Em terceiro lugar, nós vamos fazer um grande diálogo com todos os profissionais da saúde. Nós vamos ter médico, nós vamos ter os profissionais preparados, para que quando você procurar uma policlínica ou procurar um curso de saúde, você vai ser bem atendido na nossa cidade de Cuiabá. Você vai ganhar. Lembra de nós, lembra do pronto-socorro, lembra de policlínica, dos PSFs, dos bairros, lembra de tudo, lembra da população. Faço por amor, faço que eu acredite e quero ajudar as pessoas a se dar queda. Nós vamos sim fazer da saúde uma prioridade. Mas o que nós precisamos mesmo é melhorar a qualidade de vida das pessoas em Cuiabá. As pessoas têm me contado que muitas ruas, elas constam na prefeitura como se fossem asfaltadas. E a população sabe e vive a dura realidade de conviver ali com a poeira e a lama o ano inteiro. Elas não podem pagar o preço de erros cometidos no passado. Nós vamos ter a coragem de enfrentar esse problema. Vamos atualizar o cadastro, mandar para o Ministério Público e nós vamos garantir que essas ruas possam, enfim, receber o tão sonhado asfalto na porta da casa das pessoas. Nós vamos construir em Cuiabá 40 novas creches nos próximos quatro anos. Mas nós vamos também fazer um grande trabalho de recuperação e de melhoria da qualidade da infraestrutura das nossas escolas. Vamos valorizar os professores e todos os profissionais da educação. Os professores podem ter certeza. Nós vamos fazer juntos uma grande revolução na educação de Cuiabá. E a nossa maior obra será a melhoria da qualidade de ensino para as nossas crianças dentro da sala de aula. Temos o direito e merecemos uma pessoa como o Mauro Mendes administrar a nossa cidade. Quem está indeciso, que vote no Mauro Mendes. Nesse segundo turno é quarenta. Vamos conversar agora, mais uma caminhada aqui no Renascido. Vamos com vocês, estamos juntos, vamos lá. Nas reuniões, nas ruas, em todos os bairros, a caravana de Mauro Mendes é recebida com carinho e alegria. A onda quarenta está tomando conta da cidade. Mauro está junto com o povo e o povo cuiavano não troca o certo pelo duvidoso. Gente, eu sei que vocês estão cansados das promessas dos velhos políticos. Eu também. E é por isso que a gente quis fazer diferente. As nossas propostas são pé no chão. Um trabalho e seriedade, eu tenho certeza, dá pra fazer. Com Deus na frente, com muita vontade de trabalhar, nós vamos mudar Cuiabá. Me dê essa chance. Conto com vocês. Contem comigo. Estamos juntos. Minhas amigas e meus amigos, eu me sinto à vontade para dizer que Lúdio é o melhor prefeito de Cuiabá. Um jovem médico que escolheu o seu caminho profissional. Trabalhar para os que mais precisam. Como o político orientou a sua vida pública para defender os interesses do trabalhador. Com Lúdio, prefeito, eu posso ficar tranquilo. Cuiabá estará em boas mãos. Por isso, vote Lúdio. Vote treze. Vote Lúdio. Diz a história que na milenar cultura japonesa, todos deveriam se curvar diante dos imperadores. Menos o professor. Nosso programa de hoje é dedicado a esses profissionais que são os responsáveis pela formação de todas as profissões. Todos guardamos na memória uma boa lembrança dos nossos professores. O médico só é médico porque teve um dia uma professora. O engenheiro não seria engenheiro se não fosse pelo professor. No nosso governo, os professores vão ter o reconhecimento que merecem. Parabéns aos professores. Os trabalhadores da educação vão governar Cuiabá junto com a gente. Com a honestidade dele, com a capacidade dele, eu acho que ele tem tudo para mudar Cuiabá. Por toda essa história que ele tem, ele tem a capacidade de mobilizar pessoas, de mobilizar movimentos sociais, de ouvir essa outra capacidade que o Lúdio tem. Difícil de se encontrar nos políticos atualmente. A educação pública foi fundamental na trajetória que me trouxe até aqui. Sou filho da escola pública e como prefeito vamos fortalecer a educação com a participação de toda a comunidade escolar. As famílias precisam estar integradas ao cotidiano das escolas. Os trabalhadores da educação devem ser respeitados e compartilhadas decisões. Precisamos que a prefeitura esteja em sintonia com os programas estaduais e federais. Só assim podemos garantir a realização de uma educação de qualidade em nossa cidade. O Lúdio é de verdade alguém que quer construir com a gente, que está olhando para o nosso ambiente, que está olhando para a nossa realidade e quer promover essa mudança. Lutando a favor do que é direito, por essa gente de respeito, a vida vai melhorar. Avançar bastante na educação infantil para proteger nossas crianças desde o início da vida. Vamos aumentar de 48 para 100 o número de creches municipais em Cuiabá, oferecendo 10 mil novas vagas. Vamos ainda ampliar a parceria da prefeitura com as creches filantrópicas. Na pré-escola, vamos chegar a 40 centros de educação infantil, com um total de 8 mil vagas. Com o programa Mais Educação em parceria com a presidenta Dilma, avançaremos no ensino em tempo integral. As crianças vão almoçar nas escolas, receber reforço escolar, atividades esportivas e culturais. A criança fica o dia inteiro na escola. Esse é o sonho da educação. Criança pode ficar na rua, os pais vão trabalhar, os pais vão cuidar das suas vidas pessoais. E às 8 horas da manhã, por exemplo, a criança já está em plena atividade na escola e sai ao final da tarde. Pode almoçar, lanchar, fazer suas refeições no final da tarde na escola. E o prefeito Lúdio pode garantir que todas as crianças tenham acesso à escola, permanência na escola de tempo integral. Em nosso governo, vamos valorizar todos os trabalhadores da educação, que terão voz e vezes. Iremos assegurar boas condições de trabalho, remuneração decente e oportunidades de crescimento. Entre outras melhorias, vamos implantar gradativamente a jornada única docente, garantir o piso salarial nacional de verdade e melhorar o plano de carreira de todas as categorias da educação. Vamos melhorar a infraestrutura das escolas para segurar condições adequadas de ensino e de aprendizado. E vamos também realizar encontros periódicos de avaliação, promovendo a troca de experiências entre os profissionais da área. Qual candidato sempre esteve junto com a gente, nas nossas lutas, nas reivindicações, nos últimos 10 anos aí, nós vamos verificar que é o Lúdio que sempre esteve junto. Ele não se negou a participar de nenhum movimento, sabe? É da educação, da saúde, dos servidores municipais, de maneira geral, é sempre o Lúdio. Os jovens terão mais oportunidades na educação em nosso governo. O cursinho pré-vestibular da Prefeitura, o Cuiabá Veste, será mantido e fortalecido. Vamos também dar continuidade ao programa Bolsa Universitária, para democratizar ainda mais o acesso ao ensino superior. Vamos ainda reativar a Universidade Popular Comunitária, para dar oportunidade aos adultos que tiveram dificuldade de acesso à educação formal. Eu acredito que o Lúdio, ele irá ter esse olhar diferenciado de tratamento, de investimentos na área da educação. Nas propostas do Lúdio, fica claro que a educação é uma das suas principais prioridades. Competência. Integridade. Garra. Forte. Humildade. Trabalhador. O candidato da Dilma. Do Lula. Do Silval. Do povo. Pelo povo. Paz e Lúdio. Tudo o que as pessoas precisam é de oportunidade. Com a nossa política educacional, as escolas vão formar cidadãos e cidadãs conscientes dos seus direitos e deveres. E com a capacidade de desenvolver todo o seu potencial criativo com liberdade. Fortalecendo a educação, vamos construir juntos uma Cuiabá próspera, moderna e muito mais feliz. Esse vai ser o nosso prefeito. Prefeito de verdade. Que olha pelas pessoas. Que ama as pessoas. Porque o Lúdio, ele ama as pessoas, ele cuida com carinho, ele cuida com amor. O Lúdio é um cara que é gente como a gente. O Lúdio é um neto com o coração valente. É um médico do povo, sempre foi trabalhador. Só falar a verdade é com ele que eu sou. O Lúdio tá que tá com Dilma, tá que tá com Lula, tá que tá com Silval, tá que tá com Lúdio. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero falar com vocês sobre o alinhamento político. O que vem a ser isso? É quando existe uma ligação direta entre o governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Isso simplifica todos os projetos. Tudo corre bem, as coisas fluem normalmente e sem demora. Então, é por isso que eu apoio o Lúdio para a prefeitura. Com esse alinhamento, Lúdio na prefeitura. Eu no governo e a presidenta Dilma em Brasília, fica tudo mais simples. O trabalho fica fácil, as coisas acontecem na hora e do jeito que deve acontecer. Dia 28, vote 13, vote Lúdio. E quem vai ganhar com isso são vocês, amigos. Vai ser muito melhor pra Cuiabá. Eu tô com Lúdio, que tá que tá com Dilma, que tá que tá com Lula, que tá que tá com Silval, que tá que tá com Lúdio. Eu assumo com vocês e com Lúdio, nesse momento, um compromisso em nome da presidenta Dilma. Toda vez, Lúdio, que você vier a Brasília trazendo os projetos que vão beneficiar esta bela e linda cidade de Cuiabá, nós aqui vamos apreciar com o maior carinho. E eu não tenho dúvida, não faltarão recursos para que você seja, Lúdio, o melhor prefeito que esta cidade já teve. Eu tô com Lúdio, que tá que tá com Dilma, que tá que tá com Lula, que tá que tá com Silval, que tá que tá com Lúdio. Esse é nosso prefeito, hein? Essa aqui já tem a cidade, não é igual o outro que veio aqui? Que só veio aqui, que veio com aquela carruagem, tá querendo? Não, não, não. E a pista aí pegando na mão do pôr. Ai, dá longe, ó. Toda a minha família, ó. A casa, eu, a mulher e os cachorros voltam, voltam de nós. Segundo, tô com você de novo. O Lúdio é um cara que é muito competente, vai governar do povo, tem um jeito consciente. Em frente aos desafios, não tem medo de lutar. Tem almas de guerreiro e a força pra ganhar. Eu tô com Lúdio, que tá que tá com Dilma, que tá que tá com Lula, que tá que tá com Silval, que tá eu com Lúdio. E aí E aí E aí